Tomei o café já, a bicicletinha Michelina prontinha aqui, o tempo está firmando, tradicional, cafezinho final e parti para a Basílica, Nossa Senhora Aparecida. Que Nossa Senhora me proteja, proteja todos nós. E vou aproveitar para pedir a vocês para se inscreverem no canal, deixar o comentário, marcar o sininho para receber todas as informações e deixar comentários, perguntas, etc. Críticas. Valeu! Brânia Day, Buleio Jesus. Partiu! Brânia Day Brânia Day, Buleio Jesus. Partiu! Brânia Day, Buleio Jesus. Partiu! Brânia Day Day, Buleio Jesus. Partiu! Vai ser aqui um pouco de pinda Bom dia pessoal, retomando agora Terceiro dia Pequenininho, um dia, curto Chegando lá na vasilha Fui lá no centro Deu uma medida Se senta novamente Encontrado e vamos lá Proendentei e pulei esses ovos Nossa senhora me proteja Bom, achei o hotel pra carimbar Então vai faltar um carimbo só Que é o de Tobaté Mas isso não é problema não Pra ter direito ou certificado Então esse hotel, na rota Que é fácil, tranquilo Ela mesmo A funcionária lá Ela mesmo disse O pessoal confunde Botão legal Preços iguais de centro Mas Facilidade aqui Já tá na rota aqui Na rota Como é que a chuva de ontem Fez eu correr Vamos tocar o barco Uma estrada boa, dupla Espero que vai até a parecida sim Primeiro passar em Roseira O que é que é o barco da cidade Deve ser um vidro Olha aí Bem no centro No centro não Perto né Muita vegetação Muita variedade De espécies Voltando Placa aqui Se não é formação Dos amigos Ainda em Pinda Já na saída É É É É uma ciclovia Moreira César Uma referência aqui Moreira César Boa Academia aqui A porta Movimento Olha só Um peregrino ali Vai chegar hoje Se Deus quiser Bom caminho Bom caminho Obrigado meu irmão Você também Obrigado Estamos navegando Na rodovia Vereador Abel Fabrício Dias Pinga Roseira E quem sabe a parecida Bom dia Vamos fazendo a rota da luz Que bom Estou ouvindo Eu saí de Mogi Né Ah tá Estou Vem comendo ali Vem Vem seguindo Meu Tá Roseira A seta Tá lá Não vai entrar Em roseira Pessoal Lá já é a Dutra Estamos chegando Daqui a pouco Nós vamos ver Do lado esquerdo Aqui Ó Uma nova Santa Uma nova Estátua da Santa Bonita Que eu vejo Pela estrada Pessoal Hoje Um dia Tranquilo Tá chegando Ainda Né E Vamos lá Eu deixei Esses Vinte e poucos Km Pra hoje Pra chegar Mais cedo Lá com a galera E vamos lá Olha lá Pessoal Já vem a Ana Santa Daqui a pouco Eu aproximo mais Olha lá Passa Para a incida Três Deu muito pouco Deu mais perto Agora Deu mais perto Tão os amigos ali, ó. Joia! Joia! Boa, parabéns! O parabéns é pra vocês! Você é bike? Bom dia! E aí, colega! Bom! Parabéns! É bateria! Não, tranquilo, hein? Hoje eu vim porque queria chegar cedo. Pessoal, então a retirada do passaporte e isso você também tem que ir do banho, é... mudou de lugar, tá aqui no centro de apoio. Você vai lá no finalzinho, faz o pagamento e traz aqui o comprovante, no ponto de encontro, ó... e tira... e tira o seu certificado. Então, pessoal, tô aqui, tô aqui cheio aqui, santuário, nosso aluno conhecido, com a senhora da Láudia, tirando aqui, fazendo pagamento para a retirada de R$ 15,00 da retirada do certificado da Rota da Luz. Vamos pagar aqui, ó... Tudo na direita também, toma um banho, mais R$ 10,00. Valeu? Então, finalizando agora, de mês, a Rota da Luz. Tá tendo o carimbo final, aqui a credencial... Isso aí... Beleza... Tô uma amiga aqui que veio de Vinópolis, dois dias, quinhentos quilômetros... Já voltou pra essa partida e saiu, vai voltar também... Eu correio de Vinópolis, tem um Cefete lá... Tem o quê? Um Cefete... Tem a escola técnica lá... Ah... Essa bolsa aqui vira pra cá... Isso aí é top... Então, eu ia uma pra comprar, aí o colega meu foi e me fez uma pra pôr na frente, foi top demais... É... Isso aqui resolve bem, essa aqui é a melhor... Ah... Essa aqui, ó... Tá vendo? Tem um ferro aqui no galote aqui, ó... Ah... Entendi... Isso aqui resolve bem... Tá? 40 quilômetros... 50 quilômetros... Tram com Deus... 50 quilômetros... Opa... Nós estamos indo pra lá já, pra segurar... Vou cuidar da igreja... Eu mandei guardar, Loutinha... Tudo bem? Tinha... Eu tô só aí... Bom... Mandei guardar, falei, por dia lá... É... Reservou lá tudo bem... Saber da aventura sua, por dia que bom... Nossa... Mas aí veio uma turma, por dia? Não... Só... Eu e a Miquelina... E aí pessoal, então... Já de banho tomado... A bicicleta ainda... Tá... Preparadinha pra ir pro bagageiro daqui a pouco... Aqui a bicicleta... Do Rodrigo... Do Fernando... Os amigos que o... Caminho da Roda da Luz me deu... São lá de... São Paulo capital... Então agora... Vamos sair aqui mesmo na Basílica... E... Basílica... Ele tá em... Reforma... E... Esperou o Augusto... Pegar e... Lele... E amanhã fazer um pedalzinho... Acho que aqui... Encerro... Não... Vou encerrar... Legal... Espera aí... Aguenta um pouquinho... Valeu... Então pessoal... Mais um caminho... Completado... Feito... Rota da Luz... Cogir das Cruzes... Aparecido... Aqui... Nesse local aqui... Mais esse caminho do outro lado... Vai estar em reforma lá... Desse lado aqui... Sete vezes conhece... Uma aqui... Outra ali... Terceira... Quarta... Quinta... Sexta... E a sétima... E... Tive uma grata surpresa... Encontrar com a minha esposa... Os amigos do Bordino aqui... Foi mais ou menos uma coincidência... Já sabia que eles vinham... Mas essa data... Valeu... Espero que gostem do vídeo... Faça a Rota da Luz... Inscreva-se no canal... Compartilhe esse vídeo... Deixe seu like... Comentário... E... Agradecer demais... Os apoiadores do canal... Que nos ajuda bastante... Valeu... Por onde andei... Por lei... A Basílica de Nossa Senhora... Aparecida... Deixe seu like... Deixe seu like... Deixe seu like... A Basílica de Nossa Senhora... Deixe seu like... Deixe seu like... Segundo... Deixe seu like... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto